Música Campo Grande vai ganhar a casa da mulher brasileira, um lugar especializado em acolher, atender e proteger mulheres vítimas da violência doméstica. A novidade foi anunciada hoje durante a assinatura do termo de adesão do Estado ao programa Mulher Viver Sem Violência. A voz embargada é de uma mulher que continua a temer o ex-marido. Em um ano e sete meses de relacionamento, foram dezenas de agressões e mais de cinco boletins de ocorrência. Só se sentiu segura quando ficou reclusa num abrigo de proteção do governo. Me levaram para casa de abrigo, no abrigo de mulheres, né? Onde a gente mantinha um segredo guardado, quando deveria ser o agressor que deveria estar. E não a vítima, privada de liberdade dos seus afazeres, do trabalho, da sua vida normal. Foi bem atendida. E você fica lá isolado, mas toma remédio, mas fica isolado e não melhora muito. Você tem que voltar para a sua vida normal, para a família principalmente. O agressor que chegou a ser preso agora já está solto. Mas, apesar do trauma e da incerteza, ela decidiu encarar um desafio. Continua no mesmo endereço e com o mesmo número de telefone. Eu sou vítima, não sou criminosa ele, não sou eu quem tenho que mudar de endereço, nem de telefone, nem de trabalho. Desde junho, ele não me liga mais. Desde a última vez que ele me ligou de um telefone público, que eu não sabia que era ele, eu falei que ele acabou. E eu insistindo em querer voltar, que ia ser tudo diferente, como sempre prometeu, falei não, acabou. Pensando no reforço à proteção dessa e de milhares de outras mulheres, vítimas de agressão por todo o Brasil, hoje, no auditório do governo do Estado, foi assinado um termo de adesão ao Programa Nacional Mulher Viver Sem Fronteiras. O compromisso foi assinado pela vice-governadora do Estado, Simone Tebbit, e também pela Eleonora Menecucci, ministra da Secretaria de Política para as Mulheres. A Casa de Mulher Brasileira terá serviço da Defensoria Pública, vara especializada, atendimento psicossocial, além de uma delegacia 24 horas e também alojamento para proteger as vítimas. Através de um pacto nacional, a expectativa do governo federal é de que todos os estados brasileiros tenham uma casa de apoio à mulher, além do Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul, para a construção desse empreendimento, devem ser investidos cerca de 3 milhões e meio de reais. Dois ônibus de acolhimento às mulheres do campo também foram apresentados na ocasião. As duas unidades móveis vão viajar por todo o Estado, também para proteger as vítimas de agressão. Outras pequenas unidades de atendimento à mulher também serão instaladas nos municípios de fronteira Ponta Porã e Corumbá.